E o agronegócio segue como um dos poucos setores que praticamente não foi abalado pela pandemia. Apesar da crise econômica e da queda nas exportações brasileiras, teve alta em 2020. O valor vendido pelo setor chegou perto do recorde histórico de 2018. A pandemia reduziu as exportações do Brasil em 6,15% em 2020, mas as vendas do poderoso setor do agronegócio estão em alta e podem continuar a crescer, principalmente graças à China. As exportações agrícolas aumentaram 6% no ano passado e somaram 45,3 bilhões de dólares, um pouco abaixo do recorde alcançado em 2018, de 45,7 bilhões de dólares. O faturamento externo do agronegócio, porém, que inclui produtos agrícolas, agroalimentares e transportes, chegou a 93,6 bilhões de dólares entre janeiro e novembro, um aumento inédito desde 2013. Analistas apontam que o principal fator foi a desvalorização do real frente ao dólar, que ficou em pouco mais de 20% no ano passado. A China, maior cliente do Brasil, que absorve um terço das exportações agrícolas do país, aumentou ligeiramente as compras de soja para 73% do total das vendas brasileiras do grão. As exportações de soja, o principal produto do comércio externo brasileiro, aumentaram no ano passado em 9,5% em valor e 12% em volume. Apesar da produção recorde, o Brasil sofreu com a escassez de grãos e teve que importar 800 mil toneladas, seis vezes mais que em 2019.